Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Trazer pra vocês aqui hoje, pessoal, uma comprinha que eu fiz na Amazon aqui, o pacote chegou hoje pra mim, aí eu esqueci, eu acabei começando a rasgar aqui o pacote, mas eu falei, nossa, eu tenho que gravar o vídeo, ó, aqui, né, veio a compra, tudo, vamos abrir, terminar de abrir o pacote aqui, eu tava abrindo, e aqui, fazendo aqui um unbox, né, o pacote chegou, e vamos ver, olha só, pessoal, que bacana, nós temos aqui, deixa eu ver se a câmera consegue pegar, consegue pegar assim, esse clássico dos anos 80, 90, mas na verdade dos anos 90, né, Exterminador, Exterminador, é um filme bem violento, produzido pela Ken, um filme, né, Hopper Geek, é o astro desse filme, Exterminador, não tem nada a ver com Exterminador do Futuro, tá, pessoal, é um filme aqui, da coleção London, né, Exterminador, lá vem com a luva, né, tudo direitinho, depois, pessoal, vou tá fazendo um vídeo especial, fazendo um análise desse filme, eu vi esse filme, há muitos anos atrás, eu vi esse filme, eu acho que na época do videocassete, na casa do amigo, agora, vou revê-lo em DVD, não sei, eu sei que é bem violento, é um filme, que bem violento mesmo, né, mas, vou conferir, e depois vou tá fazendo, tem também o 2, só que o 2 faz parte do box da Canon Films, temos o Exterminador 2 também, ok, então esse é o vídeo rápido, né, o filme aqui, ele tem opção no áudio em inglês e português, ele tem censura de 16 anos, duração 104 minutos, em formato DVD à mídia, tá aqui, ó, a lombadinha dele, o Exterminador, né, tem também aqui o filme, dá pra pegar aqui, ó, tá vendo, ele usando aqui um lança-chamas, um capacete mó, tal, figura, se você estiver mentindo, eu volto, essa é a mensagem, né, produção aí da, da falida Canon Films, né, que era distribuída aí pela America Video Films, né, naquela época, ok, pessoal, primeiramente eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui, quero agradecer pela sua audiência, quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, fui!